Papai Noel, queria muito ganhar uma caixa de leite para o meu irmãozinho e chocolate para colocar na mamadeira dele. Queria muito ganhar um pão, muito pão para a gente tomar café porque não tem dia que a gente não toma café, porque não tem nada. A autora dessa cartinha é Emanuele, 8 anos. Ela mora com a mãe e os dois irmãos nesta casa simples de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. O irmão que ela cita no texto é Mateus, o mais novo, de 4 anos. Aí a gente falava que não tinha leite, aí ele chorava, porque ele estava com fome. Repare que só no final da carta, depois de fazer pedidos para a família, a menina pede algo para ela mesma. Um brinquedo. A mãe explica que a generosidade é um traço marcante da filha. Ela sempre é assim. Ela sempre primeiro coloca comida para ele, ela sempre pensa nele primeiro, depois ela. A ideia da menina era postar a carta nos correios, mas antes a mãe tirou uma foto e a enviou para um amigo. Ele compartilhou a imagem da carta nas redes sociais e a mensagem viralizou. Poucas horas depois, as doações começaram a chegar, muito mais do que a menina poderia imaginar. Eu não imaginava isso. Você está feliz? Sim. Porque vê o leite, o toddy, o pão. Roupas, alimentos, produtos de limpeza e também, claro, pão e leite. Até agora, foram 35 caixas e as doações não param de chegar. É como se fosse um filho da gente, né? É triste. A gente tem um filho pedindo leite e não tem para dar. Emanuele diz que vai doar um pouco do que recebeu para evitar desperdício. Até porque leite com chocolate para o Matheus não vai faltar por um tempo na casa dela. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL